Tá aqui a caixa, Charge 3, original, vou ligar, tá carregada, bateria completamente carregada, aqui tá o meu Zenfone 4, vou desbloquear a tela e vou conectar o Bluetooth. Às vezes ele demora para conectar, não deveria demorar tanto, porque geralmente é imediato, ele deveria estar conectado já, às vezes tem problema para conectar na caixa, não vai, esperar um pouco, ver se ela vai aqui, não conecta, não faz nada, vamos ver, agora vai, não era para demorar assim, minha mãe tem um LG X Power, que é esse aqui que eu estou usando para filmar, e vai rápido, ele conecta de imediato, muito rápido, depois eu vou até anexar um outro vídeo, mostrando para vocês que conecta rápido, mas aqui ele provavelmente está dando muita interferência, não conecta, está até pior, eu reiniciei o celular conforme solicitação de vocês, ele não conecta, não conecta de jeito nenhum, vamos ver se vai agora, vamos ver se vai agora, vamos lá, cheguei no horário, vamos ver se vai, solicitei para fazer o pareamento de novo, é, ainda aí ó, agora parece que parou de vez não, parece que parou de vez o Bluetooth do celular, vamos lá, vou desligar a caixa, ligar novamente, tentar uma nova conexão, está ligada, esperando, aí não vai, de jeito nenhum, agora parece que o Bluetooth deu pau de vez não, nem conectar está conectando, vou mostrar, com o celular da minha mãe, ó, um LG, LG X Power, como a conexão é fácil, vamos lá, aqui, vou abrir a tela, vamos ver, ele vai localizar, já achou, já conectou, de cara, aí vou tentar reproduzir uma música aqui, um vídeo qualquer do YouTube, vamos ver, qualquer coisa aqui, sei lá, um arquivo, uma música qualquer aqui, vamos ver aqui, vídeo, tá rolando, de boa, vou distanciar o celular, vou distanciar o celular, então o som do celular da minha mãe está rodando perfeitamente, o do meu nem conecta o Bluetooth na caixa de som, não está com algum problema, vamos ver, 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 vamos ver